Fala molecada, olha só, pensa como é bom você estar em casa e olhar pra garagem e ver uma coisinha dessa tão bonitinha cara É muito legal, muito legal, é indescritível As rodinhas novas, pisca novo, retrovisor novo, um par de lanternas novas também Tá, e olha o bichinho aí como é bonitinho Um Volkswagen raiz e um Volkswagen Nutella Olha só cara Realmente Fusca, quem tem contato com Fusca, acho que quem gosta, claro Sente algo diferente, que realmente é um carro diferente, cara É um carro que tem sentimentos, eu diria É, acho que era só isso mesmo, só pra compartilhar o tamanho da minha alegria Em ver esse carrinho aqui, bonito, rodando E com saúde Valeu, abraço pra todo mundo Vamos lá, vamos lá, vamos lá